A Arrova do Brasil tem o prazer de apresentar a linha PRESS Eletrônica. Pressurizadores com sistema eletrônico inteligente que vem programados de fábrica e por isso permitem um banho muito mais confortável. Possuem sensores de pressão sem peças mecânicas que protegem mais a sua rede hidráulica garantindo maior tranquilidade para o seu dia a dia. Proteção contra vazamentos e falta de água com reinício automático que garante uma durabilidade maior ao equipamento. Sem custo de manutenção, pois suporta mais de 200 partidas por dia e por isso a Arrova assegura uma garantia de 2 anos. Além da tranquilidade e o conforto por serem totalmente silenciosos.